Música Pau é bela e um fino caminho E um resto de troco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e a sol E a noite e a morte e um laço e a zão Música 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 Pau é bela e um fim caminho E um resto de troco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e a sol E a noite e a morte e um laço e a zão Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.